Esta é a DYU T1, a bicicleta elétrica mais compacta que eu já vi. Para além disso conta com uma velocidade máxima de 25 km por hora e uma autonomia de 50 km. E tudo isto neste aspecto muito cidadino, no entanto nem tudo é bom, portanto fica aí desse lado. Neste vídeo vamos descobrir tudo acerca desta bicicleta elétrica. Depois de tirar todas as proteções e todas as coisas que vêm na caixa, montar a bicicleta é muito simples, visto que toda a estrutura já vem montada. A única coisa que temos de fazer é montar alguns acessórios e também a roda da frente. Por isso todo o processo demorou cerca de 30 minutos, que para uma bicicleta elétrica é bastante rápido. Mas agora olhando para o design desta bicicleta pessoalmente eu gosto bastante, eu acho que este quadro tem muito bom aspecto e depois estas jantes fazem-me lembrar e muito uma BMX e eu acho que é bacana. O mais interessante é que ela tem toda esta liga de magnésio, por isso não tem marcas de soldagem em nenhum sítio. Todas as cores têm um ótimo aspecto e este acabamento matte funciona muito bem. E esta é uma bicicleta recomendada para pessoas entre 1,55m e 2m. Eu tenho 1,75m e a viagem é sempre muito confortável. Depois, aqui em cima podes ajustar a altura do banco, como é normal, basta desapertar, puxar para cima ou então para baixo e depois voltar a apertar. Há aqui uma coisa em relação ao banco que eu acho que é um bocadinho erro de design. E isso é o facto da bateria não sair se tivermos o banco na posição mais baixa. Se formos a ver, a nível de segurança pode ser fixe porque é mais um passo que o ladrão que possa levar esta bicicleta tem de fazer. Eu acho que é um pequeno detalhe de quando a tens de colocar a carregar e levas a bateria, é um bocadinho chato e então acho que devia mencionar. Depois, em baixo do assento temos ainda uma luz traseira que não está ligada ao travão e que carrega através da entrada micro USB e temos também um refletor. Esta luz que está aqui à frente está ligada ao botão do Power, portanto, durante a noite podes carregar uma vez neste botão e ela vai ligar ou desligar e sinceramente tem uma potência muito boa. Se estiveres a andar com ela à noite vai iluminar o caminho muito bem. E aqui em cima, falando um bocadinho do volante, ele é sem dúvida minimalista e nada contra isso, atenção, mas o que eu sinto mesmo falta é de um display tendo em casa a autonomia, a velocidade é que vais, enfim, essas informações. Do lado esquerdo temos um botão para ligar a bicicleta e para a ligar só tens de ficar a carregar no botão cerca de 5 segundos, mais ou menos, e depois estes 3 LEDs ficam ligados e te indicam também a quantidade de bateria através destes risquinhos. Aqui ao lado foi onde instalei este acelerador porque, para além de conseguires usar o motor elétrico através do sensor torque, podes simplesmente premir este acelerador e lá vai ela. E atenção, este acelerador é a modular, podes instalar aqui no guiador onde der mais jeito. Para mim, aqui do lado esquerdo foi onde ficou melhor, onde ficou mais prático. Depois, do outro lado temos as mudanças para subir, para descer e uma coisa que é de louvar neste volante é estas pegas de borracha, elas estão mega presas, portanto, se estiveres a andar durante várias horas e estiveres a fazer força tanto para um lado como para o outro, elas não saem e isso é super positivo. Aqui em baixo, estas jantes têm um design que pode não ser para toda a gente. Pessoalmente, eu gosto bastante, como eu disse há pouco, lembra-me uma BMX, mas, numa nota positiva, este tipo de jante é muito fácil de limpar, portanto, é sempre um plus. Depois, é aqui na traseira que temos um motor de 250 watts que irá fazer com que esta bicicleta seja então capaz de atingir os 25 km por hora. E atenção, estes 25 km por hora é porque ela vem limitada de fábrica, no entanto, dizem por aí nas ruas que podes colocar lá a andar mais depressa. A nível de mudanças, esta bicicleta tem um setup da Shimano que conta com 7 velocidades e um detalhe muito bacana é o facto de teres aqui uma proteção para não bateres no desviador, o que é sempre bom. E ainda aqui em baixo, temos um descanso e depois, aqui por baixo do banco, esqueci-me de dizer há pouco, temos a bateria que é removível e é protegida com uma chave, portanto, se alguém quiser chegar aqui e puxá-la para fora, não vai conseguir. E para aqueles que são mais cabeça no ar como eu, dentro da caixa, traz duas chaves. Com tudo isto, de modo geral, eu acho que o design desta bicicleta é muito, muito bacana. No entanto, devo dizer que fiquei um bocadinho desapontado com o facto de ela já vir aqui com umas falhas de tinta fora da caixa. Assim que eu a tirei da caixa, já vinha aqui algumas partes que a tinta vem a saltar. E então, já, tendo em conta que é nova e não tem quase uso nenhum, não é bom sinal. No entanto, depois de falar com a DYU, eles disseram que este é um modelo de review, que já possa ter passado por outra pessoa... É o quê? Para terminar este capítulo, sinceramente, a melhor parte desta bicicleta é o facto de ela ser completamente dobrável. Primeiro, podes chegar aqui aos pedais, dobrá-los, um e outro. Depois, aqui no meio, tens esta pequena patilha, podes puxar para trás e, se fizeres este exercício, metes aqui o joelho e, olha só, dobras a bicicleta. Aqui em baixo, temos um apoio para que ela possa ficar assim enquanto terminas o resto do processo de ela ficar compacta. Podes tirar esta patilha do volante, dobrá-la e, calma, que ainda não acabou porque podes simplesmente também desapertar aqui o banco, tirá-lo por completo e, se colocares aqui, olha só, se isto não é a bicicleta mais compacta que tu já viste, eu não sei o quê. E o facto de ela ficar assim mega compacta, para mim, é um ponto mega positivo. Isto porquê? Porque eu vivo num apartamento, num T1, não tenho muito espaço e não tenho um sítio dedicado, uma garagem ou algo do género para guardar a minha bicicleta. E o facto de ela ser tão compacta faz com que eu a consiga guardar na entrada, assim e não atormentes os meus gatos. Mas, a falar a sério, se tiveres uma casa pequena e não tens um sítio dedicado para guardar a bicicleta, isto é excelente. Se fores com ela de casa para o trabalho, de trabalho para casa, é sempre muito mais fácil levá-la contigo, guardar num cantinho do escritório, meter a bateria a carregar e não tens de preocupar-se se te vão levar à bicicleta do estacionamento. Ora bem, agora sim, estamos a andar aqui na bicicleta e qual é que é a experiência de andar com esta DYU T1? Well, devo-te dizer que é muito semelhante a uma bicicleta normal. Se eu tivesse a dizer, é um bocadinho mais rija este quadro e toda a sensação de andar com ela e a melhor maneira, o melhor sítio para tu andares com ela é mesmo isto. Alcatrão, uma ciclovia, é mesmo a praia desta bicicleta. Ela é uma bicicleta que tem um pneu mais fino, portanto, buracos, imperfeições na estrada, vais sentir isso muito mais. No entanto, o banco até é confortável, não é o mais confortável onde eu já estive, mas é confortável. E andando aqui com ela sem qualquer tipo de apoio elétrico, epá, é fixe. Estou na segunda mudança, no entanto, se eu subir aqui consigo aumentar muito mais a velocidade e a verdade é que vais ter uma boa experiência. Especialmente aqui, olha lá, vais sentir tudo isto, ela faz assim alguns barulhos parasitas, não nos podemos esquecer que, no fim de contas, é uma bicicleta que é dobrável porque, olha lá, passando aqui em certos sítios, tu ouves, tu ouves e sentes e é uma bicicleta que vai estar mais predisposta a este tipo de barulhos e a ser um bocadinho mais desconfortável. Atenção, quando digo que é um bocadinho mais desconfortável, não é mega, mega desconfortável. Apenas sentes mais do que irias sentir noutra bicicleta deste género. Mas agora, passando para aquilo que interessa, a parte elétrica desta bicicleta. Well, para ligares, como eu disse há pouco, é só ficar aqui a segurar durante uns 5 segundos mais ou menos. Aí está, já está ligado. Como podes ver, temos aqui 3 LEDs que indicam a percentagem da bateria. Neste caso, é só 3 níveis, High, Medium e Low. É isso que tu tens, mais nada. Ou está ligado, ou está desligado. Como tens um sensor torque, isso significa o quê? Que basicamente, quando estiveres a pedalar, assim que ela sentir que estás a fazer algum tiquinho de esforço, ela começa logo a dar uma ajuda e percebe que tu precisas dessa ajuda. Por exemplo, parando aqui, estamos em sétima, eu ao arrancar, obviamente que vou precisar de uma ajuda. E lá está, foi duas pedaladas e ela já está on. Ó, já está a dar o máximo. Olha a velocidade que vais. Speed test, sétima, acelerador no máximo. E agora vamos fazer também um teste de travagem. Aí vamos tentar entrar a velocidade máxima. E tentar travar a disto. Yep, funciona bastante bem. Vamos lá, novamente, dar aqui o acelerador. Let's go, let's go! Vamos tentar travar antes deste posto. Yeah, easy. Então, agora vamos testar aqui uma subida. Sétima, se calhar, é um bocadinho demais. Portanto, vamos descer. Ok. Aliás, então vamos fazer um teste. Vamos desligar. Portanto, vamos em primeira. Tipo, não é o fim do mundo. Se tivesse de o fazer. Fazia, no entanto, puxadinho. Vamos ligar agora. Está ligado. E... Ah, muito melhor. Muito melhor. Estou aqui a pedalar e sinto logo o motor lá atrás. Tenho de fazer muito menos esforço. Mas muito menos, não tenho noção. Tipo, nem sequer estou aqui... A maior parte das pessoas estão cada vez mais sedentárias e se conseguisses ter uma cena destas para fazer a tua vida, poupavas dinheiro e ainda assim eras mais saudável. Win-win, na minha opinião. Vamos dizer, pessoal. Aí está ela. Vamos agora. Mais maluca ainda é. Para descer. Bora, bora, bora. Isto é bem mingreme. Uh! Mas já, tranquilo. Vou aqui a travar. Oh! Se eu quiser, nem preciso pedalar e ela leva-me até lá acima. E, bem-vindo, eu estou a andar com ela à bué da tempo. E quando digo bué da tempo, é mesmo bué da tempo. Eu já, para além de estar aqui a gravar convosco, já a usei várias vezes. Continuo com o máximo a bateria. Ela não tem nenhuma aplicação, que é um bocado chato. Mas bora, mais um teste de travagem. Bora, 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 bora. Vamos partir os dentes. Ah! Vamos travar antes dessa próxima linha. Let's go. Vocês perceberam? Era esta linha aqui. E para terminar, falando um bocadinho da bateria, como eu disse no início, ela é removível. Ou seja, tu não precisas estar com a bicicleta para carregar a bateria. Podes simplesmente levá-la, meter a carregar e depois voltar a instalar aqui. E quando conseguires cortar esta bateria, que vai fazer cerca de 50km, obviamente vai sempre depender do teu peso, do tipo de caminhos que estás a fazer. Ela vai demorar cerca de 5, 6 horas a carregar dos 0% aos 100%. Para concluir, eu gostei bastante desta bicicleta elétrica. Sinceramente, para mim, o iLight é mesmo o facto de ela ficar compacta. No entanto, não é por isso que ela não é boa noutros campos. Por exemplo, em subidas, tem uma performance muito boa. Se precisares daquela ajuda, assim que sentires um bocadinho de esforço, ela vai logo ajudar. E depois, ao contrário, se estiveres a descer, os travões não te vão deixar ficar mal, mesmo que vais na velocidade máxima desta bicicleta. E lá está. De modo geral, se procuras uma bicicleta citadina, eu acho que esta tem mesmo muito, muito bom aspecto. Mas agora, para uma nova versão, sim, há coisas a melhorar. Por exemplo, o controle de qualidade é a primeira. O facto de ela vir com algumas falhas de tinta, e às vezes tu dás um toque e já raspa um bocadinho da tinta, não é muito nice. E sem dúvida, outra coisa que também tenho de adicionar é o display aqui no guiador. Eu acho que faz mesmo muita falta estes três LEDs. Lá está, não são maus, mas em dias de muito sol, não consegues ver bem quantos é que estão ligados. E depois, é sempre muito mais útil teres uma percentagem exata da bateria que tens, e também veres a que velocidade é que estás a andar. Ah, esqueci-me de dizer, mas também temos uma campainha. Mas de resto, se procuras uma bicicleta elétrica não muito cara, com este ponto positivo de ser compacta, citadina, como é óbvio, esta aqui pode ser uma excelente opção. E caso estejas interessado, eu organizei com a DYU um desconto exclusivo para as pessoas que estão a ver este vídeo. Portanto, passa pelo link na descrição e aproveita. Se tivesse interesse, ainda poupas uns trocos. Mas é isto, pessoal. Este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, já sabem o que fazer, deixem um like. Comentem aqui em baixo se gostaram deste tipo de vídeo. Se querem ver mais coisas de mobilidade elétrica aqui no canal. E claro, subscrevam se forem novos. Sigam-me também pelas minhas outras redes sociais. Por hoje é tudo. Muito obrigado por assistirem. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!